Há alguns anos atrás ouviu uma história interessante. Ela falava de um homem que trabalhava construindo casas, mas já estava no final de sua carreira e por isso já mostrava sinais de cansaço. Decidido a pedir demissão, ele foi até o patrão e disse que já não queria mais trabalhar naquele serviço. Era grato pelos anos ali passados, mas já estava decidido a parar. Como o patrão gostava do funcionário, pediu que lhe construísse uma última casa antes que deixasse o emprego. Apesar de relutante, o homem aceitou o pedido, mas o fez com desleixo. Como o coração não estava mais no trabalho, o homem usou material de péssima qualidade e acabamento de segunda. Assim, em poucas semanas, a obra estava terminada. Ao final, o patrão veio até ele e o surpreendeu ao dizer que aquela última casa que lhe construíra era um presente da empresa para ele. A casa era dele. Tal história ilustra bem como de fato construímos a casa que vamos morar através de diversas decisões que fazemos. Impressionante é que muitos, apesar de todo o péssimo serviço empregado na construção, se surpreendem com o resultado ruim no final de sua jornada. Ou seja, reclamam da casa que eles mesmos construíram. No capítulo 5 do livro do profeta Jeremias, encontramos os anúncios de que o povo de Israel iria para o cativeiro. No verso 19, percebemos que alguns queriam culpar a Deus, sendo que foram eles que abandonaram os caminhos certos. Ouça. Perceba como o texto bíblico deixa claro que o povo estava recebendo o salário dos erros cometidos ao longo do tempo. Além disso, é interessante notar que a adoração ditou a direção da vida deles. Enquanto adorava o Deus de Israel, eles habitaram na terra de Canaã. Porém, ao mudar em adoração para as divindades estrangeiras, o destino foi ser levado como escravos para as terras estrangeiras, de onde os deuses pagãos se originaram. Ou seja, quem adoramos, norteia nosso destino. Se adorarmos deuses humanos sem vida, a morte é o nosso destino final. Porém, se adorarmos o Deus verdadeiro, doador da vida, a vida eterna nos aguarda. Para o bem ou para o mal, nossas escolhas nesta vida ditarão nosso destino eterno. Cada decisão tomada é um tijolo colocado na casa do nosso futuro.